A paz do Senhor Jesus, pra você que não me conhece, meu nome é Jorge, conhecido como Jorge TKD. Nós vamos direto ao assunto. Ao fundo do monitor está escrito. Bíblia Sagrada, pra ganhar dinheiro ou almas para o reino de Deus? Se Deus tocar no teu coração, a secretaria está aberta, você pode passar o cartão, você pode contribuir através do carnê, mas não fique de fora. Diga, eu vou entrar nesta campanha dos mil reais consagrados ao Senhor. São mil homens e mulheres que Deus já apontou a dedo. E ainda Deus me tranquilizou dizendo assim, ó, não te preocupe porque eu já apontei a cada um. E eles não vão dormir em paz enquanto não chegar aqui e ofertar. Houve, teve gente de Camboriú hoje, pelo menos uns três entraram ali, dizendo, eu não consegui ficar em casa, estou aqui. E agora, pasme os senhores agora. Começamos todos a chorar, de repente o telefone tocou, outra pessoa dizendo, eu não sou da igreja de vocês, mas Deus entrou aqui na minha casa agora, e disse, eu também tenho que entrar nesse projeto dos mil homens ou mulheres com mil reais consagrados. Homens! Aleluia, Jesus! Chega de enganos! Chega de mentira! Tá aí, Deus livrou o Valdemiro de ser assassinado hoje. Com um talho monstruoso no pescoço. Onde o facão passou. O cara deu pra matar ele. Graças a Deus que Deus o livrou. Sai daqui, segurança! Se eu limito aquela faca, é porque eu estou em pecado. E pastor em pecado, tem que ser enfaqueado mesmo. Por isso que eu ando com policiais e quando o culto acaba, eles me cercam aqui. Eu não sei. Não é por causa do povo da minha igreja. Não é por causa dos membros da igreja. Não é por causa dos crentes. É por causa de maluco. E não vem não, porque vai morrer. Tô falando, não vem não, porque vai morrer. Porque os caras aqui não erram. Não vai sobrar nada. Se tem algum perturbado, tô avisando. Quer morrer? Então tenta. Depois de escutar isso, eu fiquei imaginando. O que será que o pastor Silo Amalafaia falaria se fosse outro pastor que falasse isso? Especialmente um pastor que é conhecido como bispo. Provavelmente ele que tem muita habilidade com as palavras, ele ia recitar vários versículos bíblicos. Vamos a alguns exemplos, né? Porque as armas da nossa melícia não são carnais. Não são carnais. Mas sim poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. 2 Coríntios 10, 4 Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. E faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, 5 Levantei os meus olhos para os montes. De onde veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmos 121, 1, 2 Quem achar, disse Jesus, Quem achar a sua vida perdê-la-á. E quem perderá sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 10, 39 Disse o Senhor Jesus, Ouviste o que foi dito, Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Amai vossos inimigos. Bem dizei os que maldizem, Fazer o bem os que vos odeiam, E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Mateus 5, 43, 44 É uma pena que foi o próprio doutor Silas Malafaia que falou, Aí a gente não tem a resposta dele, Que é sensacional, Ele tem uma habilidade muito grande para falar da Bíblia, E ia ficar sensacional isso, Se saísse com as palavras dele. Mas, tudo bem, tem crédito, né? Para quem está dentro do ministério. Mas para novo convertido, isso é um desastre, tá, pastor? Precisamos tomar cuidado, pastor. Eu sei que tu tem habilidade com as palavras, né? Mas a palavra do Senhor é muito clara, né? Pelas tuas palavras serás justificado, E pelas tuas palavras serás condenado. Então, são as suas palavras. Amém? Sai daqui, segurança! Se eu me tacar a faca, é porque eu estou em pecado. E pastor em pecado, tem que ser enfaqueado mesmo. Depois desta revelação, né? Pastor em pecado, tem que ser esfaqueado, Facilitou o entendimento da Bíblia para quem tem dificuldade, E eu vou falar em que parte. Agora você vai saber melhor por que que João Batista perdeu a cabeça, Estava em pecado. Você vai saber agora melhor por que que Jesus foi transpassado com uma lança, Colocado espinho nele, estava em pecado. Segundo os relatos, é só a gente ligar uma coisa com a outra. Tem um pastor piadista aí nas redes sociais, né? Que ele conta as parábolas das dez vias explicando, né? Que Jesus, que é o noivo, né? Não adianta dizer que é o outro, que o noivo da parábola é Jesus, né? Ele entra com as cinco vias de prudente que tinham lamparina, Porque ele não é bobo, ele queria que tinha iluminação para ver o material. Então Jesus pecou também. É isso, apóstolo Agenolduque, se não for, me perdoe, né? Porque eu sei que tu é homem de multidão, E se não fosse um bom apóstolo, não estaria lotado aí a igreja, não é verdade? Então as pessoas procuram onde estão os profetas, os homens e as mulheres de Deus, não é verdade? Deus te abençoe aí com essa revelação, Que muitos pastores agora vão ficar atentos, eles vão andar de capacete. Por quê? Para não ter a cabeça decepada, se estiver pecando, não é verdade? É isso aí, meu pessoal. Esse é o evangelho nosso. O evangelho da direta e da indireta. Melhor ser um homem direto, né? É isso aí, apóstolo Agenolduque. Boa direta. Agora você vai ver uma sequência aí, o pastor Michael Jackson, Depois vai vir o pastor Marcos Pereira ali, sendo idolatrado por ele fazer o cai-cai com paletó, Depois vai vir o Tonzão, justificando que ele dançava para o mundo, E agora ele dança para Deus, né? E ele ficou maluco mesmo. E, por fim, a parte mais dolorosa que vocês podem se imaginar. Se você pensou que era do Dr. Sila Malafaia, não. A pior de todas vem aí. Não vou nem falar para você ver o que o pastor mandou as pessoas fazerem, E elas fizeram de bom grado.